E aí pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal Menino Aprendado E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer esse delicioso e super fácil brigadeirão aqui Mas antes desse vídeo começar, eu queria pedir para você já deixar o seu like aqui desde o início Que isso me ajuda demais aqui na divulgação do vídeo E se você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo Se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhuma receita deliciosa que eu vou estar postando aqui para vocês Então chega de falar e bora lá aprender como que faz Para fazer o brigadeirão é super fácil No meu liquidificador eu vou colocar uma caixa de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Três ovos inteiros Uma colher de sopa de margarina E por último, uma xícara de chá de chocolate em pó Vou misturar tudo com a colher só para deixar um pouco homogêneo E aí então eu vou bater essa mistura por aproximadamente uns 5 minutos Até que fique bem homogêneo e tudo misturado Com uma colher venho raspando as laterais do liquidificador Para tirar todo o chocolate em pó que ficou grudado ali Para ele ficar totalmente misturado com o restante dos ingredientes Para assar o meu brigadeirão eu vou usar uma forma dessas com furo no meio untada com margarina Então é só despejar todo o seu brigadeirão aí na forma E cobrir com papel alumínio antes de levar para o forno Esse brigadeirão vai ser assado em banho-maria Então eu vou colocar a forma do meu pudim em uma forma que seja maior que ela E vou completar mais ou menos até a metade com água quente E vou levar para o forno para assar Então com o seu brigadeirão já na forma Você vai levar ele para o forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus E vai deixar lá por 45 minutos cozinhando com papel alumínio por cima Depois desse tempo você vai retirar do forno Tirar a folha de papel alumínio de cima Voltar para o forno e deixar cozinhar por mais 45 minutos No total vão ser 90 minutos do tempo de forno Eu sei que é bastante coisa Mas se você quiser ser mais prático, mais rápido e ainda economizar o seu gás É só você levar o seu brigadeirão em uma forma que possa ir ao micro-ondas Tanto de vidro ou de plástico, se você tiver micro-ondas é claro E deixar lá cozinhando por 10 minutinhos Até ele ficar bem coradinho e fazer uma casquinha bem colocante assim por cima Vai dar certo do mesmo jeito das duas formas que você quiser fazer por aí E aí E aí E aí Então, tirou o seu brigadeirão do forno, você vai deixar ele esfriar completamente em temperatura ambiente e depois levar para a geladeira por aproximadamente 4 horas para ele ficar bem gelado e bem consistente para a hora de desenformar ele. Então, depois desse tempo, é só vir desenformando ele em um prato bem bonito que você tenha por aí. Venha passando uma faca nas laterais e no centro da forma para facilitar esse processo. E aí, então, é só colocar o seu prato que você vai servir sobre a sua forma e aí virar e rezar bastante para ele sair bem certinho e não quebrar. Dá umas batidinhas que sai facinho, não vai ter erro. E agora, se ele ficou feinho assim, um pouquinho assim como o meu, é só vir finalizando com chocolate granulado para esconder toda a imperfeição que tem. E é sério, gente, nem parece. Então, está pronto o seu brigadeirão. Olha só como ele ficou bem bonito, o meu aqui. E agora é só comer e ele fica delicioso. Gente, fica incrível. É muito gostoso mesmo. E aí, então, já vamos lá. E aí, gente, deixa eu ver. Então, pessoal, esse daqui foi o meu brigadeirão para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, porque eu amei, é deliciosa, é uma supremesa que eu amo, além de ser super fácil de fazer, né? Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo e tchau!